Digimon, Digitai, Digimon são campeões Eles vão se transformar para o seu mundo salvar Juntos combatem o mal São os guerreiros da paz Nesse lugar virtual Os Digimon são demais Digimon, Digitai, Digimon são campeões Digimon, Digitai, Digimon são campeões Digimon, 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 Ultimate Basta o perigo chegar Eles virão para salvar São os amigos da paz Os Digimon são demais Digimon, Digitai, Digimon são campeões Digitai, 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 Digitai Obrigado.